Vem em baixo, vem em casa de casa André, se você quiser entrar, você é minha avisa, estou com duas esboas aqui Não, a loja está ficando Não estou dando nada, espera aí, espera aí, não vai não O corredor à esquerda está limpo, não vi ninguém escada Tem o Lesion aqui na frente do balcão Ah não, o Lesion aqui no ping-4, olha O Lesion ping-4 O cofre está vazio E a escada de trás também está limpa Pode entrar aí Cuidado com o Lesion aí que tem uma abertura gigante O Lesion atrás do balcão, o outro eu não sei onde está não Quer que deslocue? Tem o vilão Quer que deslocue? Err Ali! Não para! Forte! Carrega essas ai!